Música Peraí, ó Música Maravilhou por aí Vai lá, vai lá aí os dois Música 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 Vai por favor Música Música Olha a porta dela mesmo! Não faz! Só o azul! Nossa! Vai, eu vou pro capô! A gente vira! Que força! Virou! A mesma coisa, ó! Agora eu vou! Para aí! Vai! Um! Dois! Vamos lá! Vem! Vai, você demora demais! Vai começar o filme! Ó o filme tá muito bonito! É só o filme! Aí é minha filha! Vem! Ai, ele é minha filha! Vai, você sem velha! É só o filme! Vai agora! Vai, eu vou pro capô! Ó! Não, 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 não.